Oi, eu quero dividir com você uma reflexão de algo que me questionaram hoje, que eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto e acho que é uma questão que mexe muito com a gente e mexe com muita gente. Assim como você, eu já passei por muitas decepções, muitas frustrações, muitas traições. Pessoas que se diziam amigas, pessoas que se diziam parceiras, pessoas que estavam juntas, aparentemente juntas, e de repente não estavam. Vem a traição. A tendência de todo mundo, inclusive a minha, é de manter isso muito bem guardado. A gente mantém aquele ressentimento no coração e aí todos aqueles que se aproximam, mais adiante na caminhada, todos aqueles que se aproximam na mesma função, na mesma, às vezes até com a mesma aparência, a aparência física nos faz lembrar daquela pessoa. E aí a gente começa a tratar essa pessoa segundo os nossos ressentimentos, as coisas que ficaram para trás, referente a outra pessoa. Então hoje eu fui questionada mais uma vez e me perguntaram, me disseram, cuidado, não toma cuidado, não dá muita confiança, cuidado para não se decepcionar, cuidado para não ser traído novamente. O primeiro pensamento que me vem é, para não ser traído novamente só tem uma chance, é parar de viver. Porque a vida é assim, funciona assim, as pessoas funcionam assim. Segundo, eu começo a pensar na interpretação que isso tem à luz da palavra. Primeiro, meu coração tem que estar limpo para eu poder caminhar. O Senhor diz que se meu coração não estiver limpo, se minhas mãos não estiverem limpas, eu não vou ver a glória de Deus. Eu não vou poder ter santidade, porque ressentimento, mágoa, essas dores pesam e impedem a gente de ver a glória do Senhor. Aí eu fico pensando, eu vou dar essa importância a essas pessoas a nível de elas serem empecilho para que eu veja a glória de Deus. Será que elas são tão grandes assim? Outro ponto que me ocorre é, como Deus me trata toda vez que eu o traio, toda vez que eu falho com Ele, toda vez que Ele acerta, a gente acerta uma coisa e eu furo. Ele me dá uma segunda chance. Ele caminha comigo uma segunda milha. Ele me dá uma nova oportunidade sem ficar me cobrando, sem ficar me enchendo a paciência. Olha, no passado você fez. Olha, no passado não sei o que lá. se Deus, que é Deus, faz isso comigo, como é que eu não vou poder fazer isso com um ser humano, humano, limitado, como eu. No outro aspecto, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Então eu fico pensando, se eu não vamos ser ingênuos, porque eu também já traí, se eu traio, eu espero que o outro seja condescendente e me perdoem que o outro seja condescendente e entenda que naquele momento eu não estava num momento legal ou que eu falhei por algum motivo. Quero que Ele me dê uma segunda chance. Mas, se esse é o tratamento que eu quero pra mim, esse é o tratamento que eu tenho que dar pro outro. Um outro aspecto é, eu não posso jogar em cima de uma pessoa só porque, ah, é meu patrão e o outro patrão, ah, porque é pastor e o outro pastor, ah, porque é um amigo e o outro amigo, eu não posso fazer essa outra pessoa pagar ou cobrar dela ou tratar ela segundo a dívida de uma outra pessoa. Dívida a qual a palavra diz que eu tenho que perdoar, logo de cara. Não importa se a pessoa se arrependeu, não importa se a pessoa, nem se ela quer o perdão. Eu tenho que perdoar, eu tenho que estar com meu coração limpo, eu tenho que estar pronta pra amar outra pessoa, pra caminhar uma segunda, uma terceira, uma quarta milha qualquer. Porque as portas não podem se fechar. Não pode haver limite no meu coração pra amar, não pode haver empecilho no meu coração pra tratar bem uma pessoa, pra considerar uma pessoa, ainda que ela exerça uma função ou esteja numa posição de alguém que já me feriu. Que cai entre nós, eu também já feri muita gente. e espero que me tratem com misericórdia, espero que me tratem com compaixão, espero que me deem uma segunda chance. Espero que haja uma oportunidade pra eu refazer a história com essa pessoa. Então, assim como eu quero, eu tenho que fazer, eu tenho que tratar. Não sei se eu estou sendo, como é que diz, como o meu marido fala, concisa demais, abordando vários aspectos que a conversa foi mais ampla. Mas o importante disso tudo é o seguinte, o nosso referencial é Cristo. Você imagina se ele nos tratar conforme as traições e os erros das outras pessoas. Não precisa ir tão longe, se ele me tratar segundo as traições e os erros que eu cometi. Não, ele sempre diz, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos do zero, vamos caminhar. Estou disposto a te ensinar, estou disposto a andar contigo, estou disposto a refazer essa caminhada, essa amizade, essa relação. Então, esse é o nosso referencial. Nosso referencial é a atitude do Senhor. para conosco e para qualquer outra pessoa. Ele diz que eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Que eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. E que eu tenho que estar de coração limpo para poder ouvir, receber dele, para que eu cresça em comunhão com ele. Então, vou botar assim grosseiramente, egoisticamente, eu não posso dar o direito de outra pessoa ser um impedimento para que eu tenha intimidade com Deus. Se nem o diabo tem essa autoridade, como é que uma outra pessoa vai ter? Eu dando esse direito para ela. Não pode. Não pode. A gente tem que estar livre para amar, a gente tem que estar livre para caminhar, a gente tem que estar livre para conhecer as pessoas, para aprender com elas, para receber delas. Haverão traições? Muitas. Haverão muitas. Enquanto a gente estiver aqui, esse é o caminho. Mas o meu coração tem que estar livre para eu poder amar, para eu poder ser feliz. porque senão o meu coração vai entrar num poço de amargura, de ressentimento e vou entrar no outro ponto que é um ponto que o senhor diz para o qual eu não fui chamada, que é de juiz. Aí eu vou olhar para a pessoa e vou falar, ah, deixa eu avaliar qual é a do cara, deixa eu avaliar a pessoa, deixa eu ver se merece. Eu não fui chamada para julgar, para avaliar ninguém. Eu fui chamada para andar em paz, calçar os pés, calçar com o evangelho da paz, para ter comunhão com as pessoas, para ter paz com quem quiser ter paz. Quem não quiser ter paz, deixa ali. Uma hora ele vai querer paz, uma hora ele vai querer... A gente está aqui. Exatamente como o senhor nos trata. Esse é o entendimento. Isso é o que a gente busca no espírito, para que o espírito trate a gente, para que isso possa ser real na nossa vida. Não é fácil? Não. Porque você já apanhou muito? Já. Eu já apanhei muito? Já. Mas não me importa. Importa que eu não posso perder a comunhão com o meu senhor. Eu não posso perder a comunhão com aquele que me tirou das trevas, para o reino da sua graça, para o reino da luz, para o reino do seu amor. Para aquele que deu o seu filho por mim, traidora. Se ele deu o seu filho por mim, que sou uma traidora, por que eu não posso dar pelo menos o privilégio da dúvida? Direito à dúvida. Não, quem... Não foi isso. Não foi bem assim. Ele deve ter feito de outro jeito. Não, eu que entendi errado. Pensa nisso. Mantém o teu coração limpo. Clama a Deus para que ele revele, para que ele trate, para que ele limpe o teu coração. Sem um coração limpo, como é que a gente vai crescer em intimidade com o Senhor? Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima.